O motorista bateu o carro ao fugir de uma abordagem da PM hoje de manhã no bairro Niterói, aqui em Divinópolis. Só que tem um detalhezinho, o carro era roubado. E aí aconteceu isso. O Space Fox bateu na lateral do caminhão de coleta de lixo e ficou com a parte da frente danificada. Por pouco, os garis que trabalhavam nesta rua do bairro Niterói, em Divinópolis, não foram atropelados. Foi muito rápido. Quando aconteceu, a gente não deu pra ver nada, foi mais um susto. Graças a Deus, não feriu ninguém na rua, podia acontecer o pior. Você visse atravessar a Magalhães Pinto na roleta russa ali, com certeza ia acontecer algo pior. Segundo a PM, o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu no caminhão ao tentar fugir de uma abordagem. Nós estávamos realizando um patrulhamento no bairro Mangabeiras, quando visualizamos esse veículo passando em sentido oposto por nossa equipe. O veículo chamou a nossa atenção, no momento que realizamos o retorno, perseguição ao veículo por diversas vias, ele evadiu em alta velocidade. No momento que, ao descer essa rua no bairro Niterói, nossa viatura retaguarda não conseguiu parar e desviar do caminhão do lixeiro. No momento em que ele abarruou nesse veículo. O motorista do Space Fox não ficou ferido e foi preso. A PM descobriu que o veículo, que é roubado, estava com placas de outro carro. Em consulta, apesar de uma placa dele estar em uma placa de um veículo devidamente licenciado, ao realizar uma consulta mais profunda, verificamos que é um veículo roubado em Belo Horizonte, no dia 24 de maio. Aí tinha razão em fugir, né? Razão não, né? Na verdade tinha motivo para fugir, porque razão nunca tem, sempre perde a razão. Quem faz coisa errada não tem razão em coisa nenhuma. Agora, graças a Deus que os garis não ficaram feridos, né? Que os coletores não ficaram feridos. Mas colocou a vida de pessoas em risco. Tem muita gente também que faz isso. Para fugir de uma abordagem policial, sai em alta velocidade, às vezes pode andar na contramão, invade, não respeita a sinalização. E esse aí terminou dessa forma. Tem acontecido muito. Tem acontecido muito de carros roubados circulando por aí. carros que são adulterados, placas adulteradas. Muitos carros clonados roubam determinado carro, determinado modelo, porque já tem uma placa fria para colocar naquele carro. E aí o carro circula como se fosse um veículo regular, mas na verdade não é. Por quê? Polícia militar, às vezes, quando para em uma blitz, ele vai olhar o selo da placa. Isso ele vai olhar. O policial vai lá e confere. Mas em algumas situações, creio eu, que talvez até isso os caras dão conta de mexer, de adulterar, de colocar um celular. Não sei como, mas em algumas situações a gente observa que se não tiver uma visualização mais específica, tipo um policial ir lá e abrir o capu, verificar o nome do chassi, aí não dá. Aí é uma vistoria. Numa blitz não vai fazer isso. Mas a polícia fez um trabalho eficiente, foi lá, checou, era um carro roubado. Parabéns à polícia militar, top. Menos um nas ruas. Agora, ele vai responder por quê, Cláudio? Ele vai responder por receptação. É certo se a polícia conseguir provar que ele roubou o carro, que é muito difícil, geralmente, nessas situações. Mas a pessoa que é pega com o carro roubado, ela vai responder, ou com qualquer material roubado, ela vai responder por receptação. Mesmo que, às vezes, tenha cometido um crime lá atrás. Mas aí a polícia tem que provar isso. E receptação, a pena é, ó, igualzinho o salário do professor Raimundo. Desse tamanzinho.